E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Ravel He e como vocês estão? Tranquilo como grilo? E galera, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês quem são os dubladores de alguns personagens da série The Nation. Mas antes eu peço pra vocês curtirem a página do canal lá no Facebook e de seguir o canal lá no Instagram e no Twitter, beleza? Eu conto com a ajuda de vocês. E o primeiro da lista, galera, é o Murphy. O dublador dele é o Francisco Júnior. Roberta Warren. A dubladora dela é a Alessandra Mers. Cadê todo mundo? Eu não vi sobrevivente a não ser aqueles dois motoqueiros. Doc. O dublador dele é o Carlos Silveira. Esse é o flashback do Z Nation. Flashback, 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 flashback. Divirtam-se. Ed. A dubladora dela é a Rosângela Mello. Eu não sei o que desperta, mas toda vez que acontece... É como se eu fosse a um lugar que já estive. Tommy. Mais conhecido como o Dez Mil. O dublador dele é o Pedro Alcântara. Eu não tô com você. Eu nunca vou tá com você. Mac Thompson. O dublador dele foi o Wallace Costa. A gente devia ter ficado no riacho. Pensei que a gente ia achar gasolina no caminho. A culpa é minha. Charles Garnett. O dublador dele foi o Rodrigo Araújo. O próximo tiro vai ser no seu coração. A menos que queira virar zumbi prematuramente. É melhor trazer a minha amiga. Tenente Mac Raymond. O dublador dele foi o Igor Lott. Eu reconheço a lealdade que tem com seus companheiros. Mas você não imagina o que eu sei desse cara. Simon. Mais conhecido como Cidadão Z. Bom galera, o Simon, ele teve dois dubladores. O primeiro foi o Lucas Gama. É isso mesmo. Não estou mais somente olhando. É hora de chutar o traseiro de alguns zumbis. E depois foi o Douglas Guedes. E aquela é a avó da Caia. Oi Nana. Também senti saudade. Aí, vamos lá ver a minha família. Caia. A dubladora dela foi a Bruna Mata. Contato pele a pele é o melhor jeito de aquecer a temperatura interna. Era eu ou a vovó. O tio Cascai não faria nada disso. Serena. A mãe da Lucy. A dubladora dela foi Glaucia Franch. De groselha. Está muito boa. E eu mesma que fiz. Vocês sabem onde está o outro cara? Cassandra. A dubladora dela foi Fátima Noia. Eu estava na Filadélfia no verão negro. Foi horrível. Perdi 15 quilos. Yuri. Vocês lembram do Yuri galera? Ele apareceu no episódio 8 da primeira temporada. Ele foi basicamente uma alucinação que o Cidadão Z estava tendo pela falta de oxigênio na base. Bom, o dublador dele foi Fernando Peron. Como eu sei seu nome, eu sou seu amigo. Bons amigos. Você não me conhece, mas eu conheço você. Sam May. A dubladora dela foi Melissa Lucena. Seu sangue é tão tóxico que eu duvido que tenha algum valor científico para o meu trabalho. Vermelha. A dubladora dela foi Luciana Borolli. Deve ser o Ted. Ele é casado com a minha amiga. O bebê é dela. O fundador. Vocês lembram dele galera? É aquele velho fundador da zona. O dublador dele foi Luiz Carlos de Moraes. Se os relatórios estiverem certos, nós somos a última civilização. Sargenta Lili. A dubladora dela foi Gaia Gregório. O seu plano é permitir que a zona aniquile com o resto da humanidade? Jay-Z. O filho do Cidadão Z galera. A dubladora dele foi Monalisa Capela. Olha aí o meu meninão. Eu vou te devorar que nem um monstro. Georgia. A dubladora dela foi Mayra Paris. Estamos trabalhando numa constituição há semanas. Ainda nem terminamos. Cooper. O fazendeiro. A dublador dele foi Leonardo Camilo. Pandora. A dubladora dela é a Mabel Cesar. Estes. O dublador dele é o André Sauer. Kuruk. A dubladora dela é a Cecilia Lemes. A Yala. A dubladora dela é a Cássia Bisseglia. Chefe Ed. O dublador dele é o Hélio Vacari. George, é você? Aqui? Agora? Doutor Walter Kurim. O dublador dele é o Hélio Carvalho. Pode abaixar o braço. Vire pra mim. Pode deitar-se. Doutora Merche. Dubladora Fátima Silva. Ela replica a mordida dele nos livros do controle do Murphy. Eu tomei também. Eu preciso da sua ajuda. Esquete. Dublador Márcio Marconato. Saca só essa arma. Os zumbis vão enlouquecer. Agora 22 vai matar um zumbi, mas vai ter que dar dois ou três tiros antes que a coisa caia morta no chão. E essa gracinha, você para um carro com isso. E esses foram os dubladores de alguns personagens da série Xenatium. Bom galera, eu peço desculpa por não ter falado os dubladores de todos os personagens, pois infelizmente eu não consegui encontrar galera. Eu procurei, 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 mas infelizmente eu não consegui achar. E também, eu peço mil desculpas se eu falei o nome ou sobrenome errado de algum dublador de personagem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí galera, muito obrigado por ter assistido. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de toda vez que eu postar um vídeo. E deixa aquele like lindo, maravilhoso e incentivador aí no vídeo pra dar aquela moral, beleza? E segue o canal nas redes sociais. E eu vou nessa. Valeu, falou e até a próxima.